Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje, vamos falar de ansiedade entre os jovens. Dados do Ministério da Saúde mostram que a quantidade de internações relacionadas a estresse e ansiedade entre pessoas de 13 a 29 anos aumentou 136% entre 2013 e 2023. Uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo, com base nas informações da Rede de Atenção Psicossocial, revela que os casos de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos, isso pela primeira vez aqui no Brasil. Um fenômeno que preocupa especialistas em saúde e educação, mas também toda a sociedade. E essa não é uma realidade apenas dos jovens brasileiros, é um desafio global. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio, Daniel Medeiros. Ele que é professor de Humanidades, doutor em Educação Histórica pela Universidade Federal do Paraná, também é consultor, palestrante e colunista do portal Neomundo, da revista Humanidades e do portal Plural, o Jornal Plural. Seja muito bem-vindo então, professor. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Professor, dados muito importantes, impactantes e desafiadores. Como é que a gente lida com esses dados e pensamos no futuro desses jovens, principalmente de uma geração, que é a geração alfa dos nascidos a partir de 2013, que vão enfrentar então um mundo e uma adolescência, num mundo cada vez mais digital, numa realidade mais digital, mais tecnológica e ainda com a inteligência artificial? Pois bem, eu vou lhe dizer a primeira coisa e que eu considero a mais importante. É que nós, adultos, eu, por exemplo, sou da geração lá dos baby boomers, nós, adultos, temos de entender que os padrões que definiram as nossas noções de adolescência e de vida adulta não existem mais. O que há, principalmente no século XXI, tanto com a geração Z, como com agora a geração alfa, é uma quebra da tradição. Então, todos os conceitos que nós usamos, eles perderam a sua capacidade de expressar a realidade que está diante dos nossos olhos. E, por conta disso, o grande desafio é compreender, compreender o que está aqui, está posto. A ideia de futuro, por exemplo, você usou a palavra futuro. Eu brinco e digo que o futuro não é mais como era antigamente. Eu, quando eu era jovem, eu tinha uma perspectiva de futuro muito clara. Eu não sabia se ia alcançar esse futuro, mas eu sabia onde ele estava e o que eu desejava. Tinha um modelo, né? Havia modelo, exatamente. Ou era este emprego, ou era este, ou era este caminho, ou era este caminho. Hoje não há, não há. O horizonte está enevoado. Não há como sequer divisar a linha do horizonte. Então, essa geração, hoje, aí entre os 13 e 20 e poucos anos, ela olha para frente e não vê nada. Por isso, eu vou falar já de uma primeira constatação. Por isso, nunca tantos jovens são ligados ao passado, ao invés de serem ligados ao futuro. A nossa tradição dizia, jovem, quando é jovem, é incendiário. Depois, quando fica velho, vira bombeiro. A ideia da juventude era a ideia da rebeldia. Era a ideia da busca, da aventura. Era a ideia da experiência, da novidade. Hoje não é mais. Os jovens, cada vez mais, se agarram aos valores que ainda conseguem identificar. Pela primeira vez, no século, eu falo neste século, mas o século XX, pela primeira vez, desde o século XX, nós temos uma geração de jovens que é muito mais conservadora do que revolucionária, no sentido amplo da palavra, no sentido de buscar vivências e arriscar. porque a própria existência deles já é um risco. Na nossa época, o risco era cair da goiabeira, era levar lá, enfim, uma pelotada de bolinha de gude. Então, hoje não. Hoje o risco é a própria existência. Por isso, essa geração é uma geração angustiada. Lógico, eu sou bem mais velho que você, mas eu fico pensando em que momento na minha vida eu tive consciência da angústia. Certamente, eu já era adulto. Angústia das contas, angústia dos filhos, angústia da perda do emprego, eles não. Eles são angustiados com 10 anos de idade, 12 anos de idade. E usam esses termos, né? Que às vezes assustam a gente, né? Eles estão absolutamente incorporados ao seu vocabulário. A palavra ansiedade, né? Que sempre teve, é uma palavra associada a uma tipologia, a um fenômeno estudado pela psicologia, pela medicina. Hoje não. Hoje é uma palavra incorporada no cotidiano desses jovens. E mais do que incorporada. Não é só isso, é sentida, né? Talvez seja uma das poucas palavras, aliás, a lista de palavras que eles usam para simbolizar o que sentem, são palavras do espectro da doença. Na nossa infância, na minha infância, não era isso. Se você pensar, pense você na sua infância, o conjunto de palavras que você usava para simbolizar as suas vivências. Era na sua grande maioria, tirando a brabeza do pai e da mãe, ou um ou outro coleguinha que era mais importunável, eram todas palavras positivas, eram todas palavras alegres. Hoje não. Hoje é exatamente o contrário. As palavras alegres abandonaram o, digamos, o dicionário de significação do mundo dessas crianças e jovens. E junto com isso a gente tem dois fatores que também influenciam bastante no dia a dia diferente, né? Antigamente a gente tinha os mais velhos, as gerações mais velhas, ensinando muito as gerações mais jovens. E a gente tem um rompimento disso. Claro, em alguns momentos a gente tem, claro, maturidade, trazendo uma vivência e bons exemplos, e exemplos ruins, enfim, mas exemplos para a gente. Mas temos cada vez mais jovens ensinando as pessoas mais velhas, e isso não respeita a geração, não é a partir dos 60, não são os idosos, não são as pessoas da terceira idade, são os jovens, né, ali, dos 40, dos 50 anos, também aprendendo com os adolescentes, com os jovens, e até com as crianças. E o outro rompimento é ter tudo isso ali exposto nas redes sociais. Porque as nossas angústias antes, elas ficavam talvez ali para as meninas e para algumas gerações, nos diários. Hoje em dia a gente tem um diário online, né? Está na rede também. Como é que a gente lida com isso? É uma angústia que acaba expandindo não só essa geração, mas a todos nós também? Pois é, são muitas questões, né? Deixa eu só organizar um pouquinho. Vamos lá, organizar as ideias. Essa coisa, mais uma vez, quebra da tradição. Agora, por conta da tecnologia. Os mais velhos são imigrantes digitais. Essa geração é nativa digital. Então, eles é que nos ensinam. E essa ideia de que eles percebem, de que do ponto de vista, digamos, do uso cotidiano da tecnologia, eles não têm o que aprender conosco, desperta neles uma coisa que antigamente não tinha, que era o fato de que idade não tem uma relação necessária com experiência. As pessoas podem ter idade, mas não terem experiência. Experiência é o conjunto de vivências compartilháveis. Não adianta eu dizer para você que eu vivi isso, vivi aquilo, se nada disso significa coisa alguma para você. A minha experiência só é, digamos, geradora de respeito, porque a palavra respeitar é muito bacana. Respeito quer dizer olhar em volta, respectare. Então, expectar, olhar em torno. O que leva alguém a ter respeito pelo outro? É o impulso de olhar para ele, é o impulso de prestar atenção. Isso só é possível quando existe algo que pode ser compartilhado. Então, a tecnologia gerou uma quebra, mais uma quebra nessa relação intergeracional. Muitos jovens olham para os mais velhos e dizem que não tem nada para repartir comigo. Ele não tem nada para que eu deva olhar, para que eu deva prestar atenção. E isso gera aquilo que, do nosso modo de olhar, é uma perda de respeito, é uma perda de obediência, é uma perda, enfim. Não é propriamente isso. É, no fundo, uma quebra de uma relação que, no passado, ela fazia sentido. Tudo o que eu ia aprender, eu tinha alguém mais velho para me ensinar. Tudo o que eu queria saber vinha da boca de alguém mais velho. Agora, não. Não vem mais. E, por outro lado, só para concluir, uma outra coisa que eu considero muito grave. As pessoas adultas também desistiram de querer mostrar o mundo para os mais jovens. O mundo além da tecnologia. O mundo que continua a existir, o mundo físico. Desistiram, porque suas vidas são muito atarefadas, seus projetos consomem muito de seu tempo, e isso faz com que eles também abdiquem desse papel, que sempre foi o papel dos adultos. Há uma pensadora, que eu cito muito porque estudei muito na vida, chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma pensadora alemã que, certa vez, lá nos anos 50, olha quanto tempo isso faz, escreveu um artigo sobre educação. Ela não é uma autora da educação. Ela é uma filósofa política, mas ela escreve esse artigo fundamental, em 1957, em que ela diz assim, o papel dos adultos é cuidar do mundo em relação às crianças e cuidar das crianças em relação ao mundo. Ou seja, evitar que as crianças destruam o mundo e evitar que o mundo destrua as crianças. mediar essa relação de apresentação do mundo para as crianças, dizendo para as crianças o que deve ser mantido e pedindo para as crianças que levem adiante mudanças que só a energia dos mais jovens permite que se renove. Os adultos abriram mão dessa função. Hoje os pais são reféns dos filhos. Hoje os professores, via de regra, são reféns dos alunos. E essa relação está quebrada também. Então o que sobra para esse jovem? Ele olha para o mais velho e não reconhece ali uma experiência a ser compartilhada. Muitas vezes, olha, o professor também não reconhece. Ele vai buscar onde algum tipo de interlocução? Na rede social. Só que a rede social não é humana. A rede social é espectral. Ela é um espectro. Você cria o seu avatar, pode criar, você pode pôr a sua fotinha ali, mas você pode criar um avatar, você pode criar um nome, você pode criar o que você quiser. Ela é um universo, na verdade, que não é sólido. E esse universo cabe tudo. Inclusive muitas coisas que a gente nem consegue dimensionar e que ainda vão gerar efeitos que a gente nem consegue também perceber. São muitas questões. A gente vai falar mais de rede social, de inteligência artificial e do impacto de tudo isso, mais daqui a pouquinho. Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o professor e doutor em Educação Histórica, Daniel Medeiros. Professor, são várias as questões que a gente trouxe no primeiro bloco, mas principalmente sobre as redes sociais, a gente já citou a inteligência artificial. Tudo isso está acoplado num aparelhinho que está muito próximo da gente, que parece até uma extensão do corpo hoje, que são os smartphones. A gente tem as outras versões, os tablets, os notebooks, mas independentemente, eles estão presentes no nosso dia, 24 horas por dia, digamos assim. É um desafio lidar com isso e essa preocupação está no mundo da educação, está no mundo da saúde também. Bem, temos medidas tomadas por outros países, uma decisão bem recente aqui no Paraná e que está em estudo e em debate no Brasil, que é proibir o uso de celulares dentro das escolas, dentro do ambiente escolar. Como que o professor vê isso? Pode ser uma saída? Proibir o celular nas escolas ou afastar mesmo os jovens, os adolescentes, das redes sociais, do celular? É um caminho? Olha, isso tudo depende de que pergunta você quer responder. Eu vou fazer a minha pergunta. A pergunta que eu quero responder como educador é a de que eu quero que esses jovens compreendam o mundo em que eles vivem. O mundo que existe há muito tempo antes deles estarem aqui e o mundo que vai estar aqui muito tempo depois deles partirem, assim como nós. Então, o mundo é a coisa mais importante que existe, a casa comum dos que vieram antes de nós, dos que estão aqui e de todos os nossos descendentes. Essa casa comum tem que ser cuidada, preservada, compreendida e transformada para melhor. Tudo isso exige tempo, estudo, reflexão. Então, tempo para conhecer e tempo para refletir o que se conhece. E os aparatos tecnológicos impedem esse processo. A rede social, ela fragmenta o conhecimento. Ela não dá a consistência necessária para que eu seja capaz de entender o mundo. Ela elimina o tempo. Tudo é no tempo zero. Então, ela gera um desejo de ser tudo rápido e tudo aquilo que não tem essa dimensão da rapidez perde o interesse. A palavra interesse é uma palavra muito legal. Interesse quer dizer a vontade de estar entre. Inter-s. estar entre as pessoas. Então, quando eu elimino o tempo, eu não consigo nem sequer ter a vontade de estar entre. Porque qualquer vídeo que eu olho lá dura 13 minutos, 18 minutos, eu vejo depois, nunca mais ver. Então, a gente vive a informação do padrão mensagens de 140 caracteres ou o vídeo de um minuto, dois minutos. Isso é impossível que eu consiga responder a pergunta que eu considero fundamental no processo educacional com esses aparatos. Então, é preciso ter clareza. Quando as pessoas falam, não, o jovem precisa aprender a usar o celular. Não, o celular tem uma finalidade. A rede social tem uma finalidade. Esses aplicativos têm uma finalidade que não é a de compreender o mundo. Então, eles são incompatíveis com esse desejo. Agora, se eu não tenho uma pergunta para fazer, só para eu concluir, lembro-me sempre de uma referência que é muito usada, mas que eu acho muito própria, que é da Alice, lá da historinha, quando ela cai lá, naquele mundo lá, cai naquele buraco, e ela quer sair de lá e encontra o gato e pergunta. Quero sair daqui. Fala, mas para onde você quer ir? Ela fala, sei lá, qualquer lugar. Eu falo, então qualquer caminho serve. Então, se eu não souber aonde eu quero ir, ou seja, se eu não souber a pergunta que eu quero fazer, de fato, essa questão se torna uma questão bastante complexa. Mas eu sei o que eu quero. Então, eu tenho uma resposta para essa pergunta. Então, antes de se discutir se se deve usar celular ou não, se se deve ou não afastar os jovens das redes sociais, é preciso dizer o que eu quero desse jovem, que papel que ele vai ter no mundo, que importância ele tem para que esse mundo continue a existir. questões climáticas, questões ambientais, questões sociais, questões políticas. Essas perguntas estão aí esperando a resposta e precisando de agentes para poder compreendê-las e transformá-las. E não é na rede social que isso vai acontecer. O professor disse até num texto bem recente sobre esse rompimento de modelos e de paradigmas que tem a ver com o que o professor falou agora. Que é assim, a gente tinha modelos antes, a gente tinha referências, inclusive de modelos democráticos, inclusive de modelos de família, de mercado de trabalho, de futuro, e que a gente não tem mais isso. Desde uma simples foto, por exemplo, o álbum de família, ele é mais raro hoje, ele não existe para essa geração. A inteligência artificial está atropelando até isso. De forma que a gente lida com uma geração que está se formando, com tantas gerações convivendo ao mesmo tempo como a gente tem essa realidade hoje, seja nas famílias, seja no ambiente escolar, seja no ambiente profissional, com tudo isso. A gente tem que encontrar um novo parâmetro? A gente vai ter que construir um novo parâmetro? Ou cada família vai ter que encontrar ali o seu modelo? Não há dúvida que o nosso desafio, como eu disse no começo da nossa conversa, é compreender o que está acontecendo. E o que significa compreender? Eu justamente ter um entendimento amplo das coisas. Com. Com é colocar junto. conviver, né? E aprender é justamente eu colocar as coisas dentro de um âmbito de entendimento. E como se faz isso? Pela linguagem. Eu preciso construir novas palavras, eu preciso construir novos conceitos, eu preciso construir novas manifestações simbólicas que me permitam traduzir as experiências que eu tenho. Então, quando a gente usa as palavras antigas, uma que a gente usou ao longo dessa conversa, ansiedade. ansiedade é a palavra do vocabulário médico, psicológico médico. Ora, a palavra ansiedade é uma palavra emprestada para falar de algo que eu não sei o que é. Eu não sei, eu não sei dar nome a essa aceleração do meu corpo, a esse temor de um futuro que se esfuma, a essa noção de incapacidade que eu sinto de não dar conta de algo que eu nem sei o que é. aí eu dou um nome para isso. Então, eu chamo de ansiedade. Aí vem os médicos, vem, enfim, seja quem for e diagnostica e também dá uma resposta antiga a esse problema. Remédio. Dá um remédio para essa pessoa. Então, essa pessoa consome um fármaco que, de repente, não é para resolver o problema porque esse problema não está tendo um nome emprestado. Então, eu preciso, assim, urgentemente nomear as coisas novamente. e isso implica construir um novo paradigma. Mas, para isso, de novo, a gente tem que saber o que a gente deseja. Eu faço agora esse comentário aqui com os pais. Os pais que têm filhos, querem ter filhos. Os são em ter filhos. Eu tenho filhos. Então, eu falo como pai também. Aí tem os filhos, mas é preciso criar os filhos. Ah, mas a minha vida não pode parar. Eu tenho minhas necessidades, minhas urgências, meus projetos. Mas acontece se você tem um filho agora. Eu me recordo de uma história, permita contar bem rapidamente uma moça. Eu sou professor de curso pré-vestibular. E certa vez, uma moça veio em minha direção, uma moça já mais adulta, e chorando. E eu falei, o que foi? O que lhe aconteceu? Fala, pô, professor, eu estou preparada finalmente para entrar em medicina, que eu lutei durante anos, mas agora não vai dar mais. Eu falei, por quê? Porque eu estou grávida. E ela falou assim, o meu projeto não vai dar mais. Eu falei, Deus permita lhe dizer uma coisa, esse projeto era daquela outra pessoa. Você que está falando comigo agora não é mais aquela pessoa, você agora é outra pessoa. Você agora é a pessoa que vai compartilhar o mundo com a criança. E aí eu perguntei para ela, foi um desejo seu? Ela falou, foi. Eu falei, pronto, agora você é outra pessoa. Quando a gente se torna pai, a gente não pode pensar que nossos projetos continuam os mesmos diante de ser pai. então as crianças hoje precisam que os pais construam com elas esse vocabulário, esse projeto, esse horizonte, construam com elas. E também a escola tem essa obrigação. A escola também não é só transmitir, aliás, a escola transmitir conteúdos é uma coisa que vai se tornando cada vez mais inócua, porque todo o conteúdo está nas redes, todo o conteúdo está na inteligência artificial, todo o conteúdo está no Google, todo o conteúdo está nos sites de busca, todo está lá. o que a gente precisa na escola é afetar essas crianças e jovens, é despertar nelas desejos e vontades de buscar algo nesse mundo. Então eu não, eu pessoalmente sou professor há 41 anos, eu não tenho a preocupação hoje, embora seja parte da minha obrigação, mas não tenho a preocupação de saber se você aprendeu o conteúdo que eu lhe transmiti. Eu tenho a grande preocupação de saber se você foi afetada pelo que eu lhe disse, se o que eu lhe disse de alguma maneira fez você pensar, se o que eu lhe disse de alguma maneira fez você comparar com o que eu lhe disse algo com algo, ou até mesmo, que aí é a glória, fazer você transmitir esse algo para outra pessoa e levar outra pessoa a pensar, fazer a conexão, conexão. conexão não é algo que se dá com o conteúdo, conexão se dá com o desejo, é o desejo que conecta. E que desejo é isso? As redes sociais esvaziaram as pessoas de desejo, as pessoas são bombardeadas por imagens, por textos, por piadas, por fake news, enfim, milhões de coisas, mas elas são afetadas, mas isso não traduz-se em uma vontade de conexão. Então, a gente precisa ter coragem de dizer que mundo eu quero, dizer para o gato, que saída você quer, eu quero esta saída. Então, para esta saída tem este caminho, construa esse caminho, é preciso construir esse caminho. E aí a gente citou, o professor citou as redes sociais, a gente tem debates de regulamentação das redes sociais no mundo todo. Isso está no Congresso dos Estados Unidos, também, em grande debate com muito espaço, também na União Europeia, aqui no Brasil a gente teve esse debate que foi colocado de lado neste momento, mas que também é algo que está sendo debatido. A gente tem que sentar como sociedade além só do mundo da escola, do mundo educacional, mas como sociedade como um todo, até como prevê a nossa Constituição, zelar todos nós por uma sociedade, por uma educação melhor pelas crianças e pelo nosso futuro. Temos que debater melhor? Você usou um verbo maravilhoso, que é zelar. Não precisa ter zelo. Zelo para garantir saúde mental, dar consistência, horizonte, propósito para as crianças, passa longe, para as crianças e adolescentes, passa longe de um consumo diário e de horas nas redes sociais. É preciso ter coragem de dizer isso. As redes sociais se tornaram um vício. É preciso dar esse nome, um vício como é o vício das drogas. Qualquer pai, qualquer pai, qualquer pessoa minimamente, enfim, consciente, você acha razoável você permitir que seu filho consuma droga? A pessoa provavelmente vai ficar irritada com você. É uma pergunta que nem cabe uma ponderação. Que pera o absurdo, né? Isso é o absurdo que você está tentando. É o que os pais estão permitindo. Porque as redes sociais, o uso indiscriminado do celular, muito o celular, o smartphone, porque quase eles não usam mais computador. É só o smartphone. Dos aplicativos, dos jogos online, tudo isso é droga, é vício, é algo que cria uma dependência e que vai obscurecendo tudo o resto. Eu tenho esse testemunho, eu permito o testemunho, porque é uma realidade, para mim, muito empírica. Eu estou todos os dias na sala de aula há muitos anos com adolescência. os adolescentes não se dão nem mais a chance de te ouvir. Eles são tão pregados naqueles aparelhinhos, você corre, entra na sala, já me conheceu muitas vezes, sai da sala e ele não desgrudou o olho do aparelho. Não desgrudou. E você nota que aquilo não é, ah, ele não se interessa pela aula, ele não tem respeito. Não, é um vício. Era uma pessoa doente e se deixou ficar doente porque não teve olhos zelosos. Não teve olhos zelosos. Hoje, o Estado, que a obrigação do Estado, não só, ela é compartilhada pela família, pelo Estado, mas o Estado tem a obrigação de tomar uma atitude em relação a isso. Mas antes do Estado, a família tem essa obrigação também. Mas os pais têm medo porque os pais estão em constante campanha eleitoral. Os pais querem sempre o voto de seus filhos. E não é esse o papel de pai. O papel do pai é ser o guardião zeloso do futuro dos filhos. Não por imposição, mas por permitir criar ambientes em que essas crianças possam fazer escolhas saudáveis e, obviamente, consequentes positivamente para elas. E isso implica recuperar o poder maravilhoso de uma palavra, que é a palavra não. Não vai usar. Não vou deixar. Não, não, não. Não talvez seja a palavra mais amorosa que nós temos que recuperar para a gente poder dar algum destino melhor para essa geração. Não pode ser sinônimo de amor também, né, professor? Sem dúvida. Professor, muito obrigada. A gente falaria aqui por mais horas e horas. Foi inspirador a conversa, inspiradora a conversa com o professor. Espero que possa voltar aqui mais vezes. A hora que você convidar, vai ser um prazer. Tá certo. Vamos só marcar a data, então. Paraná em Falta Entrevista fica por aqui. Você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube e conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.